Fala, seus assiados! Tudo bom com vocês? Eu sou a Kayne e hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de Stardow Valley na fazenda remota com a lucratividade baixa. Os espíritos estão de mau humor, amanhã vai estar chovendo e a gente aprendeu outra receita aqui. Hoje é domingo. Ih, nasceu um monte de abóboras aqui pra gente colher. Aqui não tem fertilizante. A gente tá no dia 14, acho que dá pra plantar mais abóboras aqui ainda. Se eu não me engano são 13 dias, vai dar no dia 27 daí. São 57 abóboras, deixa eu anotar aqui porque eu quero comprar. Deixa eu botar isso aqui no meu bolzinho, que eu tô fazendo geléia, essas coisas, então deixa ali. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra baixo, ainda não. Aqui o Robin tá fazendo o outro... Como é que é o nome que é? Uma outra cabana pra mim, que eu pedi. Eu quero ver se eu coloco só a coisa assim. Só daqueles ali. Barris. Eu acho que eu tenho o suficiente pra fazer bastante. Tem 7 aqui. Eu acho que deve ter faltado barra de ferro. Eu vou guardar isso aqui e vou colocar pra fazer mais. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Aqui madeira eu acho que eu tenho bastante. Eu coloquei pra fazer mais ali, que ele demora um pouquinho. Eu acho que vai demorar o dia todo quase pra ficar pronto. Guardar essas coisas aqui. Eu tenho mais café. Deixa eu colocar pra fazer mais café lá também. Deixa eu guardar aqui pra baixo. Depois eu pego. Ó, nasceu o mel aqui também. Mel de rosa de fada. Temos cogumelo. Esse aqui dá pra vender. Esses dois aqui é pra guardar. Esse daqui é pra vender. Umas flores. Depois eu tenho que tirar essas flores aí também. Aqui não tem nada. Gente, por favor, não esqueçam de se inscrever, que é muito importante no canal aqui, pro canal. Então se inscrevam. Ativem as notificações também, pra quando eu lançar um vídeo novo, tu ser notificado. Não esqueçam de deixar o like também, que é muito importante. Eu ia falar se inscrevam de novo. Deixem comentários aqui com dicas de jogos, sugestões de jogos também. O que eu posso fazer aqui no Stardew Valley. Tudo é sempre bem-vindo. Então deixem aqui nos comentários. Me digam como tá sendo a quarentena de vocês. A minha tá sendo bem normal. Mudou algumas coisas só. Eu sou mais de casa mesmo. Gosto de ficar mais em casa. Então mudou só um pouco da minha rotina em relação à minha mãe. E coisas assim que agora meu marido tá mais em casa também. Porque a empresa dele tá fechada. E só isso, gente. Tinham perguntado como é que tava sendo a minha. A minha tá sendo bem normal. E a de vocês, como está? Tão aproveitando pra maratonar os vídeos aqui. O que vocês estão fazendo? Que vídeo aqui no canal tem bastante, né? Ainda mais em Stardew Valley. Eu tinha que fazer outra coisinha desses aqui. Só que falta dinheiro, né? Tem que ir aos poucos. Que é o primeiro dia que ela tá fazendo ainda. Então vai demorar um pouquinho. Opa, não saiu do coisa. Vou vir aqui primeiro. Achei que as barras de ferro iam demorar um pouco mais pra ficar pronta. Gente, eu tenho mais um pouco de café aqui. 10h10 já. Daqui a pouco eu tenho que ir lá na... No PR comprar mais... Deixa eu botar isso aqui. Comprar mais abóbora pra plantar, porque eu acho que ela não tem. Não. O que eu ia fazer aqui? Tá, deixa eu pegar essas coisas aqui. É esses dois. Madeira. Madeira eu tenho bastante. A resina de carvalho tá aqui. Resina de carvalho eu tô com pouca, porque eu gastei muita resina de carvalho. Vou fazer mais de 18. E acabou... Minério de novo. O bom é que eu guardei bastante resina de carvalho. Logo em seguida eu comecei a fabricar. Então tem bastante ainda. Não preciso me preocupar com isso. Mas mesmo assim é bom... Eu até dar uma olhada lá como é que tá a situação da resina de carvalho. Se cresceu. Eu não sei se a gente tá na época. Eu quero ver se faço aquele outro do lado. Acho que só de barris. Não sei quantos que são. Mas fora eu sei que não vai. Opa. Deixa eu pegar o cavalo aqui. E dar uma volta pela cidade. Que eu não sei o que eu vou fazer hoje. Os espíritos estão de mau humor. E também não tem muito o que a gente fazer. Eu quero mais é... Conseguir dinheiro. Pra poder fazer as coisas. Terminar o centro comunitário. Que falta só a trufa. Não tem mais nada que a gente precise pro centro comunitário ali. Então tá indo aos pouquinhos. Sinceramente eu tô até pensando assim ó. Que o jeito que a gente tá indo. O rumo que... Hoje é domingo. Deve ter que trago alguma coisa pra dar pro Sebastian. O rumo que a gente tá indo essa série. Eu acho que logo em seguida ela vai acabar. Não vou dizer tipo amanhã. Ou aqui um mês. Não. Acho que... Mais ou menos assim. Acho que daqui um pouco tempo. Ela possa acabar. Porque a gente tá indo pro final já. A gente tá conseguindo quase todas as coisas. Falta pouco pra mim me casar. Eu demorei bastante pra escolher uma pessoa que quisesse me casar. E tudo mais ou menos assim. O centro comunitário tá quase pronto já também. Claro que a fazenda falta bastante pra gente arrumar ela. Pra ter todas as coisas. É claro. Mas a última... Última série aqui do canal. Eu parei no terceiro ano. Quando a gente foi pro terceiro ano. No caso seria já agora né. Na virada do inverno. A gente tá na outono. A gente vai pro inverno aqui. Daí na virada do inverno pro... Pra primavera já. Eu encerraria. Foi aqui. Eu encerrei né. Antes foi assim. Só que aquela lá a gente tava com uma lucratividade normal. Então deu pra fazer as coisas tudo mais rápido. E aqui não. Aqui tá um pouco mais demorado. Porque tô com uma lucratividade baixa. E daí demora um pouco mais mesmo. Tô tendo dificuldades em... Em comprar as coisas que eu quero realmente. Fazer mais cabanas. Então talvez eu fique um pouco mais. Mas eu tenho que jogar mais tempo em off. Pra poder ter as coisas que eu quero. 57. Jogar mais tempo em off. Pra gente conseguir mais dinheiro né. Ficar mais interessante aqui os episódios. E também pra gente... Conseguir terminar fazendo ali um layout bonitinho. Aquela coisa toda. Não sei ainda né. Mas aos poucos vamos indo. Teve... Também... No... Ai... Como é que se diz? No vídeo passado falaram sobre uma atualização 1.5 do Stardew Valley. Eu não tinha visto que ia ter. Mas sim. Parece que vai ter uma atualização 1.5 pro Stardew Valley. Atualização gratuita. E... Só que não tem data prevista ainda. O Eric Barone falou sobre isso no Twitter dele. Eu ia falar Instagram. Mas não. Foi no Twitter dele. Eu até não trouxe vídeo. Eu fiquei sabendo ontem na verdade. Me falaram aqui no canal. E... Até não trouxe vídeo antes. Porque eu não sabia. E eu acho que não... Não tem relevância falar só sobre isso. Pelo menos não agora. Depois que a gente tiver mais informações. Talvez eu traga vídeo sobre isso. Tá gente? Deixa eu colocar essas coisas aqui pra vender. O resto tudo eu vou guardar. Que a gente vai ficar com bastante barra de... De ferro já pronta. Ai eu tinha que levar um... Um troço pro Sebastien. Aqui. Vou levar pra ele. Que eu já quero fechar os 10 corações com ele logo. Porque amanhã vai chover. Se fechar os 10 corações hoje. Eu consigo comprar o amuleto do... Com o... O velho malinheiro lá. Pra gente poder casar. Mas... Eu não sei se eu vou ter dinheiro. Porque eu não sei quanto que é. Tinha me falado que era 10 mil. Mas eu não tenho certeza. Cadê? Cadê? O Sebastien tava pra cá, não tava? Será que ele tá aqui pra cima? Tô aqui. Gostei muito, como você sabia. Não dá pra falar mais com ele. Ai não, completemos ainda os 10 corações. Que ódio. Queria completar logo isso pra... A gente... Fechar o coisa mesmo, né? Fechar o ciclo disso daí. Já terminava os 10 coraçõezinhos. Daí a gente já podia fazer a cutscene dos 10 corações. E... Dá pra comprar o amuleto amanhã se a gente tivesse dinheiro também. Deixa eu ir na vizadeira ambulante e ver o que ela tem por lá. Ver se tem alguma coisa interessante. Só falta lá ter uma trufa agora. Quando o meu porco tá quase... Grande já. Acho que daqui a alguns dias ele já fica grande. Tinha que pegar mais madeira. A gente tem bastante, mas madeira nunca é... É demais. A gente gasta muita madeira. Deixa eu ver mel, abóbora, baiacu. Nada de interessante. Eu tinha também que aumentar minhas ferramentas. Principalmente a picareta. Pra quando a gente vai lá naquela mina do deserto. Porque lá... Ai filha da mãe. Eita. Porque lá as coisas são mais... São mais duras. São piores pra quebrar. Então... Seria interessante a gente aumentar a picareta. O regador também. Pra quando a gente... Inicia uma estação nova. A gente tem que regar tudo, né? No primeiro dia. O machado também. Mas não por... Não por necessidade. Porque ele tá quebrando as coisas bem fácil. Ele quebra isso daqui em 4 batidas. O outro... O dirídeo quebra em 3. Ele é um pouquinho só mais rápido. Mas a picareta é importante. E o regador também. Só que daí eu não sei quanto que é. Também é bem carinho. Pra aumentar essas coisas. Eu tinha que, eu acho que, aumentar... O... Quantidade de animais que eu tenho no celeiro. Tô com poucos animais ali, se eu não me engano. Tinha que fazer isso aqui tudo de plantação também. Só que é... É muito grande. Eu tenho que fazer um layout disso daqui. Pra eu poder ver onde é que eu vou colocar aquelas casinhas de junimos depois. Deixa eu colocar isso aqui pra vender. Ó o gato lá em cima. O Robin tá trabalhando ali ainda. Deixa eu pegar isso daqui. E guardar essas coisas. Isso e isso. Guardar isso daqui também. Acho que eu vou pegar um pouco daquelas flores ali pra vender já, também. Deixa só algumas. Que... É bem pouquinha que precisa. Na verdade, só... Lá vem o murci, alguém encheu o saco. Sabe? Na verdade, só uma que precisa pra... Pra ficar ali como incentivo pro aquele troço ali. Parece que eu já vou vender. Não preciso guardar, não. Lá vem aquele desgraça, hein, chão, saco. Cai. Cadê? Aqui. Ok, vamos dormir, então. Tem muito o que fazer, não, gente. Vamos ver. Lucro total, 3.971. Nosso lucro total tá dando muito bom. Mesmo tendo com lucratividade baixa, a gente tá com um lucro muito bom. E, bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi o episódio mais curto, não tem muito o que fazer mesmo, como eu falei pra vocês. Eu vou ver hoje como os espíritos vão estar, pra ver se a gente pode fazer outra coisa. Principalmente na mina, que é importante pra gente. Mas, foi isso. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, é muito importante. Se inscreve aqui embaixo se tu ainda não for inscrito. Ativa as notificações também. E me sigam nas minhas redes sociais, estão todas aqui na descrição. E, bom, gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.